Fala Fábio! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu não coloquei musiquinha não. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para falar uma coisa. Vocês podem reparar que durante este vídeo as pedrinhas parecem que estão uma diferente da outra e eu não estou muito preocupada em colocar elas tão 100% certinhas não. Porque quando eu coloco essas pedrinhas, elas se encaixam, elas são apertadinhas. Então vocês vão ver no final do vídeo que elas ficam perfeitas. Então é uma dica que eu já deixo para vocês não se preocuparem tanto. É claro que a gente tenta alinhar o máximo que puder, usa o alinhador, tenta colocar certinho. Mas não é aquela coisa paranoica, tipo, ai está tudo torto, não vou conseguir colocar. E tem gente que não consegue. A primeira tela que eu fiz, eu retirei todas as pedras que eu já tinha posto para tentar consertar e vi que deu a mesma coisa. E hoje já passou essa fase. Então vocês podem reparar no vídeo que tem uma pequena diferença. Essa pequena diferença é de fábrica, tá pessoal? Então não se assustem. E quero aproveitar também que hoje eu estou sem a musiquinha para pedir o like de vocês. divulguem o vídeo, coloquem as notificações aí, aperte o sininho para o YouTube mandar para vocês quando eu colocar um vídeo e para ele entender que vocês gostam também do conteúdo que eu estou postando aqui para vocês, tá bom? Estou colocando aqui os vídeos da batatuda, pretendo colocar os retos até o final, para que você acompanhe, se você tem curiosidade de ver essa tela, como que ela vai ficar no final, vai acompanhando. Porque eu propus de colocar ela no ar e estou indo. Muito obrigada, agradeço a todos vocês e um super beijo. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês deixem o seu like para ajudar o meu canal a crescer. Super beijo para todo mundo! Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho! Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com o finalzinho da tela e eu espero que vocês tenham gostado.